E a gente volta aí dessa musiquinha. Sou na caixa, Ricardinho! Essa música é de sexta-feira? Desculpa. Hoje a quinta é essa aqui, ó. Aqui, ó. Eu também sei fazer. Mas não vou fazer quando acabar com você. Vou ficar na minha. Você sabe que eu ia estar de salão e vai lá. Ei, garoto. Aí o pessoal fica reclamando comigo. Não dança nada. Eu falei, porque eu aprendi, foi dançar de salão. Dançar de salão, eu preciso do meu par. Do meu parceiro mó, que é o Robson Teixeira. Não é, Aline? Olha. Olha aí, ó. Essa aí é assim. Olha o curumizinho aí atrás, postuído aí, ó. A cara dele é assim, né? Marrento, né? Só queixo. E o olho, o Bobo Ivan. É, uma coisa assim. Eu não tenho ar, meu Deus. Eu não tenho o olho, eu tenho o olhinho, ó. Ah, meu fiolho, menino. Como é que o ser humano tem coragem de virar e dizer que não tem o olho grande? Ele tem o olho e o dente enorme. Quando ele ri pra gente, eu abro os braços, como é dele me comer? Vamos lá. Olha a cara dele, meu Deus do céu. Por falar em comer... Eita, essa cara é estranho. Por falar, será que esse menino existe mesmo ou foi tirado do grito? Vamos lá, minha gente. Aqui no filme o grito, né? No filme o grito. Assusta a dois aí. Boa máfia. Vamos lá, minha gente. Por falar em comer, por falar em dente grande, vai ter... Vai ter... Pois é, por favor. Vai ter festival de pizza esse domingo, caboclo. Você gosta de pizza? Olha, Walter, vou te falar uma coisa. Você sabe que eu vivo de dieta, né? Cheguei no livro, saí, livra. Vou falar uma coisa. Pizza rodízio de pizza é uma das coisas que eu mais gosto dessa vida. Porque a gente pode comer 15, 20 pedaços, né? E por causa das pizzas doces também, das pizzas salgadas. Olha só. Olha aqui, ó. Essa é a pizza vegetariana. Festival de pizza Manaus aqui. Muito show! E você que gosta de pizza, como eu gosto, porque eu tenho que falar uma coisa francamente, eu realmente amo pizza, mas eu gosto de rodízio porque eu tenho que comer vários sabores diferentes e principalmente as pizzas doces. Eu adoro as pizzas doces. Hã? A pizza é toda, ela é toda, ela é toda pizza doces. Olha isso. Olha, olha, eu só não vou aí. Olha isso. Olha, eu vou fazer... Olha, eu vou fazer... Eu vou te fazer aquela pergunta que você faz no meu ouvido. Quer que eu quebre tua cara agora ou depois? Hã? E eu sempre digo pra ele, quebra depois, porque senão eu atrapalho o programa. Depois eu vou aí, tá? Depois. 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 No rodízio, no rodízio. Lá no rodízio. Lá no rodízio. E como vai ter festival de pizza nesse domingo, que é aí uma realização do Grupo Ramã Neves de Comunicação, a gente vai ver como é que vai ser isso, porque delícia é aqui. Roda aí! Vem aí mais um delicioso evento. Fogaz e em Tempo apresentam Festival de Pizza Manaus. Dias 7 e 8 de maio, na Ponta Negra. As melhores pizzarias reunidas num só lugar. Pizza redonda, quadrada ou em fatias. Nos sabores premium e tradicionais. E mais Espaço Kids, Banda Destilados, Márcia Novo e o concurso Detona Pizza. Apoio XM, Gráfico Amazonas, Amazon Print, Jornal em Tempo e Trigolar. Realização, Moldeon Eventos. E quem está aqui é ela, a mensageira das promoções. A Aline Nobre. A mensageira das realizações do grupo. Quer fazer acontecer a parada? Fala com a Aline Nobre, que é gerente do grupo Ramã Neves de Comunicação. Falei bonitinho, certo? Falei bonitinho. Gerente de marketing. Faltou marketing. Posso falar para eu, né? Fala aí. Do grupo Ramã Neves de Comunicação. A gente está repetindo isso aí várias vezes, que é para não ter falha. Para não ter falha. Bom dia, Aline. Primeira vez que eu estou aqui com o Malte. Olha, pode passar. Que legal. Posso, posso. Fica feira, fica feira. Abraço triplo. Sou do Ixi. Gente, que bacana estar aqui mais uma vez. Dessa vez para falar de algumas ações, né? Que nós vamos ter durante o mês de maio. Primeira delas já é o Festival de Pizza. A realização é da Moldeon Eventos. Eles vão estar aqui amanhã com alguns pizzaiolos. Algumas das barracas. Você já vai me corrigir, minha gente. Porque eu falei aqui que era a realização do grupo. Não é. É da Moldeon Eventos. Patrocínio nosso. Patrocínio do grupo Ramã Neves de Comunicação. Sempre em contato com grandes realizadores de eventos, obviamente, no estado, né? Em Manaus. São eles que fazem também o Festival de Hamburgo. Eles vieram aqui. Vocês lembram? Vocês fizeram uma... Eu lembro. Eu lembro que eu comi também. Delícia. Delícia. Por que não tem que trouxer as pizzas? Amanhã. Quando come, não esquece, né, Márcia? Carlos Júnior estará aqui amanhã. Carlos, eu vou te dar só uma dica. Vou te falar duas palavras. Chocolate e morango. O resto é contigo. Vai lá. São mais de 20 barracas de pizza. Aí tem as de bicicleta, né? Tem os carros. Agora virou... Food truck. Que ideia maravilhosa. Eu também sou mais fã de pizza do que de hambúrguer. Então, o Carlos Moldeon acertou. E cheio. E aí vai acontecer quais são os dias? Qual é o horário? Vai ser na Ponta Negra? Sábado e domingo agora, na Ponta Negra, no mesmo espaço que eles fizeram ali as edições do Festival de Hambúrguer. Então, o pessoal já sabe qual é o endereço, já sabe o lugar e já sabe que vai comer muita pizza. E eu sinto muito. Depois eu tomo meu suco detox, como folha aí o dia todo. Mas eu vou lá também me estragar. E avisando pro Robson Teixeira, por favor, não entra numa comigo. Porque o Robson fica suvinando comida pra mim dentro de casa. Que boca pra comer, né, Márcia? Suvinando tudo, ele suvinando a comida. Mãe, tô passando fome lá em casa porque ele gosta de mulher magra e ele fica me fazendo passar fome lá em casa. E eu fico, tenho que comer escondido pra ele não perceber, chupando lá. Vai lá, cardior! Vai lá, cardior! Vamos lá, botando aqui pro assunto que interessa mesmo. Então, amanhã vai ter festival de pizza. Então, nesse final de semana, já festival de pizza. Podemos passar pro próximo final de semana? Vamos pro assunto que ela tá recebendo. E eu tô furando o bloqueio aqui, né? Eu não posso furar esse bloqueio. Olha só, minha gente, eventos que estão acontecendo pelo grupo, no grupo do grupo Ramaneves de comunicação. Você que tá aí do outro lado, são 11 horas e 8 minutos. A gente já falou do festival de pizza que vai acontecer nesse fim de semana. E, claro, que a gente também entra na campanha de saúde pra combater o Aedes aegypti, que é o evento do próximo fim de semana. Como é que vai ser? É isso. Já é uma ação do nosso calendário. É uma espécie de blitz, vamos considerar assim, lá na Ponta Negra, domingo, na faixa liberada da Ponta Negra, nesse dia 15, no próximo domingo, com essa ação. Qual é o projeto? O que consiste o projeto? Que tem o patrocínio aí da Prefeitura e da Estácio de Sá. O projeto consiste em entregas, em distribuições, através das patinadoras que ficam ali na faixa liberada, entregando pra quem faz as atividades físicas. E nós vamos fazer as entregas de exemplares do jornal Amazonas em Tempo. O grande detalhe dessa ação, desse jornal que vai ser entregue neste domingo, é que esse jornal, ele vem com uma essência, no próprio processo Fabril, nós pusemos uma essência de citronela, que é o repelente do mosquitinho, que causa aí uma série. Isso, bacana, que legal. Que coisa legal. Então o próprio papel, ele já vai ser, o papel jornal, ele já vai ser vídeo diferente. Então, nós já fizemos as edições, né, de teste. Que coisa curiosa. E no dia 15, nós vamos fazer a distribuição lá na Ponta Negra, através de toda a nossa equipe, aí nós temos cobertura. Genial isso. Da TV, da Cade, do grupo, dos jornais, né? Achei, olha, tô bem. Todos envolvidos. Temos que fazer a nossa parte, né? A imprensa, ela vem de uma forma muito, os grupos de comunicação, ela vem de uma forma muito participativa nesse momento, dizer assim, olha, a comunidade faz a sua parte, faz a fiscalização, e a gente cobra dos governos, das autoridades, as ações quanto a isso. Mas nós também encontramos um jeitinho aí de contribuir para essa... Agora, Línia, as pessoas imaginam assim, como é que um jornal impresso vai contribuir para isso, né? E de repente, essa ideia fantástica de criar uma composição química, né? Uhum. Esse repelente aí do Aedes aegypti. Pronto. Fantástico. Muito legal. As edições desse domingo já vão estar com essa essência, que é a essência desse cronês. Agora, olha só, gente, eu acho isso assim extremamente importante, porque como a gente viu aí, várias empresas fizeram aí, inclusive doando seus espaços, seus espaços de compras, né? Seus espaços aí de mídia, né? Nas nossas TVs, pegando personagens, autoridades, atores, né? Atrizes, para participarem aí desse momento de combate ao Aedes aegypti. Um momento que o Brasil inteiro se move, tanto em iniciativa privada, em parceria com os poderes públicos, para poder fazer esse combate do Aedes aegypti. A gente viu, por exemplo, empresas de bebida, inclusive, né? Empresas de bebida que cederam todo o time deles ali para falar, ah, empresa, cede esse espaço para alertar você, para combater o Aedes aegypti e tal. Sempre muito explicativo e claro que o grupo Ramana Eves de Comunicação não poderia ficar de fora. Agora, muito show. Quem for a Ponta Negra vai receber um jornal aí recheado de citronela para poder repelir os mosquitos de casa. Muito legal. São 11 horas e 11 minutos. Não acaba por aí não, né, Valter? Vai ter mais festa depois. Acho que lá para o dia 28, hein? Fala aí. Pois é, e sabendo que o Jornal em Tempo chega aí em todas as bancas de Manaus, então assim a gente fica mesmo na expectativa de pessoas e o programa 11 horas e 11 minutos. Ó, falando, levando aí em continuidade nossos assuntos, nossas novidades, para você da Avenida Itaúba. Alô, Itaúba! Vou chamar, agora sabe o que que é? Ó, nossos amigos aí da Zona Leste, sabemos que nós somos sucesso do Agora É Festa e vem aí a segunda edição desse ano do Agora É Festa aí na Zona Leste. Não é isso, Iba Nascimento? Dia 28 de maio na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Agora É Festa na Zona Leste. Tem cinco horas de muitas atrações. Venha fazer parte dessa festa na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Há um som de forró, sertanejo, pagode e muita diversão. Agora É Festa na Zona Leste. Dia 28 de maio na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Realização, Jornal Agora e Programa Agora. Patrocínio Carrefour. Neste Dia das Mães, faz tudo por ela. Faz Carrefour. Ó, Lini, ó. Delícia. Adoro. Agora É Festa. Muito legal, né? Muito bom. Agora É Festa, não podemos mais tirar do nosso calendário. Não dá mais, é um projeto que se perenizou de fato. Não dá, é uma coisa que é fiel e tal. E a comunidade nos recebe de uma forma tão boa. A receptividade é tão maravilhosa que não tem como nem só te agradecer. Eu participei a primeira vez da previsão deste ano na Agora É Festa e vi lá a quantidade de pessoas que vão até lá, o calor humano que a gente recebe, o carinho das pessoas. A gente vai ali andando, eles vão pedindo, mandando recado, vão pedindo para a gente conversar, tirar fotos. É um clima de festa mesmo e eu consegui, eu senti isso na minha primeira participação, eu vi, Oline. Eu participando ali no palco, vendo as pessoas interagirem com a gente. Foi realmente uma festa e a Itaúba fica ali, ó, tomada de gente. E olha, é tão contagiante a alegria do Agora É Festa que a gente faz numa rua, né, ali na Itaúba, como você sabe. E naquela rua tem um monte de casas com as pessoas que moram ali naquelas casas e tudo. Nenhum deles reclamou até hoje. Muito pelo contrário, vira camarote. As varandas ficam lotadas, todo mundo vai lá para poder acompanhar a alegria de perto do Agora É Festa. E claro que a gente não pode deixar de mencionar todas essas pessoas que estão lá nas casas delas, ali na varanda, animando e agitando no conforto do lar, mas sempre participando do Agora É Festa. Nenhum reclamou até hoje, nunca. A gente consegue ver esse termômetro, né, Márcia? Sempre na hora. Diário do sucesso aqui do programa. E quando a gente vai para a Agora É Festa e vê a interação do público, isso deixa a gente, assim, felizasso. É, muito show. E qual é a diferença que vai ter? Como vai ser? Nessa edição nós temos uma atração que já está aqui, inclusive, super show, confirmada. A primeira atração já está aqui. Dá para fazer uma mímica? Eu faço a mímica deles. E aí, não, 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 deixa que ele já ser. E na terceira edição desse ano, eu vou só a deixa, tá, Ivan? Só a deixa. Na terceira edição desse ano nós vamos ter uma grande novidade. Um outro formato de Agora É Festa, mas já estamos trabalhando. Ah, mas que você pode falar para o público? Então, vocês depois ali, acompanhem a programação, vocês vão saber. Não, não vai te falar. Estão me hostigando aqui, não vou contar. Não, não vou te explicar, para poder contar. A massa não é baú, é repórter, não fala para ela, não. Dia 28, então, 28 de maio, na Avenida Itaúba, se agradeceu à comunidade, isso é sempre, a gente agradece mesmo a participação efetiva das famílias. A gente percebe ali a quantidade de família que se faz presente, mas agradecer a todos os órgãos que se fazem presentes ali, no sentido de polícia, SAMU, prefeitura, Manaus Trans, então nós temos uma equipe muito, a gente conta com uma equipe muito grande para a realização, obviamente, dessa grande festa na Avenida Itaúba. Muito show, muito show, 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 show. Pois é, aí a Aline fala, o que está aí, o que está aí? Rabo de Vaca! E aí, pode entrar! Joel e companhia! E a gente estava conversando ali, nem conseguindo terminar de conversar, né, minha filha? E aí, mana, tudo bem? Tudo bem, meu filho, tudo bem? Tudo bem, mas eu vou falar com o sanfoneiro, com o sanfoneiro daqui, esse homem. Beleza, vem para cá. Fica aqui no meio. Olha o gordo, hein! Só porque ela está bem linda, mãe, aqui. Mas, olha lá, e aí, qual é a expectativa para cantar lá no Agora é Festa? Eu vi o comercial na TV, né, do Agora é Festa, que ia ter em Itaúba, porque está aqui para chamar a gente. Chamar, graças a Deus, a gente vai chamar a gente, né? Para participar dessa festa maravilhosa, com certeza vai dar muita gente, porque ali é grande a Avenida Itaúba. E quero dizer que fiquei feliz também pela festa que nós fizemos no centro, foi na Praça 14, não foi, foi em Lotação Total. Foi, foi. E não vai ser diferente com o Rápido de Vaca, né, negão? É isso! Lotação Total e a gente está muito feliz, a gente quer agradecer a vocês aí. O programa, a audiência do programa é 10 de maio. Então está todo mundo convidado, a bronca vai ser alta, viu, negão? O Rápido de Vaca vai estar por lá, dia 28 de maio, está todo mundo convidado. E vamos rebalar com o negão, ó. Olha aí, eu sei, né, eu sei. Olha comigo, é... Aí, ó, vai, mas, vai, mas, vai. Olha aí, ó. Ela vai dançar daqui a pouquinho. Show de bola, vai ter uma gravação pra lançar. Como é que está a agenda de show de vocês aí? Ó, esse final de semana a gente está indo pra Boa Vista, Roraima, a gente faz um, é... no Cantar, é uma cidade próxima a Roraima, e faz na cidade também, capital lá. E a galera de Roraima aqui trata a gente com muito carinho também, a gente fica muito feliz. E a gente está com um CD novo também, tem um CD novo, a gente não lançou ainda o CD, já está gravado, tem algumas músicas já preparadas aí, a gente vai lançar aqui duas músicas inéditas do nosso CD. Em primeira mão, Manaus ainda não escutou, a gente vai lançar hoje no programa de vocês. Eita, coisa boa! A gente gosta de coisas exclusivas. É, exclusividade. E você só encontrou isso aqui no programa da Comunidade, a outra está caindo também aqui na festa, que é legal, faz esse negócio aqui. E você que está aí do outro lado, olha só, gente, sabe o que vai acontecer lá? Vai ser muita música, muita música, show de bola, como a gente se acompanhou na edição, lá do Agora é Festa, na Praça 14, com eles. E sabe o que vai ter? Vai ter muito mais ainda e muito mais alegria. Rabo de Vaga na Itaúma no dia 28 de maio! Olha só como é que vai ser! Toca aí, gente! Vamos embora! Vamos embora, negão! Cê é repercado novo, cê é rabo de vaca! É pra cima que eu vou! Sucesso! Não deixo de ser solteiro pra ter uma namorada Eu quero ouvir! Eu sou da farra Não deixo de ser solteiro pra ter uma namorada Eu sou da farra Prefiro ir com som ligado O litro do lado fazendo besteira Do que me vi mal amado Em casa deitada em plena sexta-feira Eu quero beber o dia amanhecendo A galera bebendo É disso que eu gosto Essa vida eu não largo Essa vida eu não troco Eu quero beber o dia amanhecendo A galera bebendo É disso que eu gosto Essa vida eu não largo Essa vida eu não troco Não deixo de ser solteiro pra ter uma namorada Eu quero ouvir! Eu sou da farra Não deixo de ser solteiro pra ter uma namorada Eu sou da farra Eu não deixo de ser solteiro pra ter uma namorada Eu sou da farra Eu não deixo de ser solteiro pra ter uma namorada Eu sou da farra Rabo Faca, negão! Para cima! Prefiro eu com o som ligado O litro do lado Fazendo uma besteira Do que viver mal amado Em casa deitado Em plena sexta-feira E aí? Se eu quero é ver O dia amanhecendo A galera bebendo É disso que eu gosto Essa vida eu não largo Essa vida eu não troco Se eu quero é ver O dia amanhecendo A galera bebendo É disso que eu gosto Essa vida eu não largo Essa vida eu não troco Eu quero ouvir, eu quero ouvir Não deixo de ser solteiro Pra ter uma namorada Diz aê! Eu sou o rapaz Eu não deixo de ser solteiro Pra ter uma namorada Eu sou o rapaz Não deixo de ser solteiro Pra ter uma namorada Eu sou o rapaz Não deixo de ser solteiro Pra ter uma namorada Eu sou o rapaz Eu sou o rapaz Eu sou o rapaz